Salve galera, bodão na área! Hoje a gente vai trazer pra vocês uma coisa assim ó Teteia, vai ser um react De alguns materiais de um jogo chamado Abator Produzido aí pela Paul Pixel Games, tá certo? E a gente vai ver os trailers aí e tudo mais O que aconteceu foi que um dos desenvolvedores Tava aí nas interwebs do Facebook Eu encontrei o cara, mandei um convite pra participar aqui do nosso... Como é que eu posso dizer? Do nosso canal E um tempo depois ele mandou um pedido pra mim falando Pô, você tá vendo aí tipo jogos, reagindo a jogos de inscritos seus? Pô, reagiu o nosso aí, tá na Steam, tal, tal, tal O projeto tá em andamento ainda E tem muito a ver com o nosso conteúdo que é Retro Games Então, se você ainda não é inscrito, por favor, já desce aí Se inscreve no nosso canal Dá uma moralzinha aí Uma metralha aí, dá a chifrada do bode aí no botão de inscrever-se Pra dar o sininho pra receber todas as notificações E deixa seu joinha se gostar do nosso conteúdo Tá certo? Na nossa descrição, você encontra aí o material O link da Steam Do jogo pra Steam Coloca lá na lista de desejos Pra, tipo, dar uma força aí pros caras também E todas as nossas redes sociais aí Incluindo o Facebook, o Instagram E o nosso grupinho aí do Whatsapp Tá bombando aí A gente sempre traz conteúdos de qualidade Beleza? Então, sem mais delongas Vamos aí pro React Só também Muito bem Estamos aqui Já com o videozinho aberto Eu vou passar primeiro aí O vídeo Que eles deixam disponibilizados na Steam Pra download Tô abrindo aqui no VLC Então Põe pra trás aqui, né? Sem mais delongas Bora Olha lá o... É... Trant... Não, Krantor Krantor Size Olha a pixel art desse jogo, mano Critias São classes, né? Asa S Ó Abator Aí você escolhe lá E vai, ó E dá pra jogar É... Quatro players Olha que muito louco Muito legal mesmo Olha Ó, mano O cara tem transformações Olha Essa armadura Vindo estilo Cavaleiros do Zodíaco, mano Ih, os caras Vão aí pro palco Um Kraken Olha que muito louco Mano Olha isso, velho Ah, isso aí é referência A Metal Slug Eu peguei, eu peguei Essa eu peguei Nooooss Que isso, mano Bom É... Pixel art, assim Impecável A trilha sonora Que eles... A música que eles colocaram De fundo ali Puta, mano Deu um hype Bem legal Bem legal mesmo O jogo, aparentemente Pelo que vai... Depois a gente passa Um pouco na Steam lá Mas parece que vai sair Em inglês e espanhol Eu conversei com o cara E... Ele disponibilizou Mais alguns materiais Eu falei, ó Em vez de eu só Divulgar aí O seu trabalho Via post Facebook Me manda material Eu faço um react Ele mandou mais Alguns vídeos agora Que a gente vai ver Tem esse do Kraken Boss Vamos ver esse do Kraken Boss Como que é o bagulho aqui Load Ó, deixa eu dar uma aumentadinha No volume Que eu baixei demais Ó lá, ó Só que aqui É um teste, tá? Não tem música Eu acho que é mais Pra testar aí Os comandos Tudo Ó, aquele maluco ali De preto Parece um necromante O de capa É um assassino A mina É a Valkyria E o outro É um Bárbaro É o que parece Ó, o Bárbaro tomou dano Não sei se eles estão Com vida infinita Acho que não Porque o assassino ali Tem um quadrado a menos Ó Agora começou a música, né? Não, não Estão com vida infinita Ok Eles estão limando A vida aí Do Kraken Eu achei esse Kraken Tá meio facinho, hein? Mas não dá pra saber Ah, é Eu acho que ele devia Bater um pouco mais ali Não deixar os humanos Ficar limando A vida dele ali Não sei se é o primeiro boss Não sei se é o último boss Ó que legal Ah, e dropa uma pedrinha Que aí você quebra Demo completed Thanks for playing A música do chefe É muito boa Ó, tá vendo, ó Eu acho que poderia ter Uma programação no Kraken Do tipo Tomando muito dano Vou dar uma patada Aqui embaixo Tá ligado, ó Porque ele disse que Tem uma hora que ele junta Três ali E eles limam a vida do chefe Ele até solta Essa pelota de energia Mas demora muito Tá ligado A animação demora demais Se for o primeiro chefe Tá ok Tá bom Gostei muito Da pixel art Do boss em si Também Sendo que tem Tipo umas rachaduras E o jeito que ele morre Assim Muito legal Tipo ele Bem legal É ó Pá Então ó Você vê aqui ó Deixa eu pausar aqui ó Você vê que o assassino Ganhou uma pote Então isso aqui É tipo um sub-item Ofentício Que os caras usam Esquadrado A Valkyria Tem uma facosa ali Que ela também pode utilizar O Necromante Teve uns outros Não tem nada Mas teve uns outros vídeos Que ele tava com um pergaminho Acho que no começo desse Ele tava com um pergaminho Olha lá ó Que se eu não me engano Ele usou no boss Deixa eu ver No começo da luta do boss Ele usa alguma coisa É isso mesmo ó Essa magia que ele usa É o pergaminho ó E sai tipo uns espíritos Assim Só que interessante Que eu falei que era tipo Vida né Essa numeração Do lado da cabeça Do personagem Mas você vê que por exemplo O Necromante tava com dois Tá vendo ó Então eu acho que esse dois Então não é vida Não seria tipo lives Eu acho que é o número De itens que você tem Eu acho que é isso então Porque ele usa Você vê que ele tá com dois Então dois scroll Você vê que ele usa um E depois ele usa o outro ó É isso mesmo É o número Não é número de vida não É o número De sub itens Que você tem Gostei A barra Muito legal A barra Tá escrito Kraken ali embaixo Legal demais Legal demais Qual do que se trata Legal Tem um Poseidon ali Olha Essa Atlântida Cara Que muito louco Que isso Minotauro Cortou o maluco ali Foi isso mesmo Deixa eu voltar aqui Pra ver Que coisa foi essa É mano Olha Ele derreteu o maluco ali Ó Vlau Tá Essa aqui Pelo que eu entendi É só a música Tem as animações ali Ó Música tensa Parece que tem alguém Atacando a Atlântida Fala Não me diga Eu gostei Que o Minotauro Chega assim Tipo Loud Muito show Muito show Aí você vê lá atrás Tem um Poseidon Mano O mais incrível É que tudo mexe Nessa tela O mar mexe A fumaça Ali atrás Tem uma que tá Tipo Muito lá atrás Uma fumaça branca Muito lá atrás Do lado esquerdo Você vê que tem Tipo O jato O jato de água Até lá no fundo Ó Lá no fundo Também tem dois golems Segurando ali Duas estátuas Cara Visualmente Isso é incrível O machado Do Minotauro Tem tipo uma Você vê que tem uns desenhos Também Umas manchas Cara Muito Muito Lindo Vamos pro Ancient Temple Porque isso aqui é só a música mesmo Legal Vamos ver agora O próximo vídeo Chama Ancient Temple Vamos ver do que se trata Este vídeo Eu não vi isso aqui ainda Eu só vi Um vídeo de Intro Que tá na Steam Ó Tem uma meia Tem uma Afrodite ali em cima Sei lá Agora a gente tá Com os quatro players Ó Que legal Subindo na cordinha Bom que dá pra bater Enquanto você tá nas cordas Né Pena que eles não deixaram Tipo Cada um subir É Bem espaçado Um do outro Pra gente ver A animação deles Subindo na corda Eles tão sempre andando Bem juntinhos Ali ó Você vê que tem Umas armadilhas Ó Toma Essa flechada Na cara Incrível mesmo O lagartão Tava de costas Ele foi surpreendido Dá pra ver isso Você vê ó Ó A armadilha Mesmo O A pixel art Assim Num lugares mais cinza Que nem É uma taverna Tudo muito cinza Né Mas Não ficou ruim Ficou muito Muito pelo contrário Ficou muito bom Você consegue ver Até a rachadurazinha Do tijolo A iluminação Ali da pixel art Muito legal Os foguinhos ali ó Pegando na parede Ó Bauzinho Pra pegar dinheiro Isso é o dinheiro Do jogo né Achei meio pai Aqui o Você vê aqui ó O lagartão Ele atira pra frente Mas a flecha sobe Tá ligado Mas legal Legal Eu acho que ali É uma coisa Que eles podem consertar Então Ou o bicho Só atira pra A frente Pra baixo Ou ele mira Pra cima Tá ligado Mas é Uma inconsistencia Minha mínima Tá ligado Bem mínima Ó Muito legal Cara A aranha Ela explode em verde Não em vermelho Puta mano Eu tô apaixonado Por esse jogo Quero muito jogar Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei que tem armadilhas Você vai passando Tem flecha voando Lança passando É bem Bem legal Bem dinâmico Em quatro players Deve ficar mais fácil Porque Bem mais dano Bem maior o dano Talvez Talvez Para os chefes Não sei se vai ter isso Ou não Seria interessante Com quatro players Às vezes uma opção Ali de dificuldade E tal Pra balancear Então por exemplo Diablo 2 Tinha isso Se você tava com um player O boss tinha uma vida Se você tivesse com oito players O boss tinha uma outra vida Pra tipo Dar uma balanceada Porque realmente Eu achei que Tem umas partes Que são bem facinhas Posso estar enganado Só demonstrações Vamos ver O próximo vídeo Chama Atlantis Dolphins Ó que legal Mano Minotauro jogando A pedra da catapulta Lá de trás Ó Ups Ô Véio Que legal Muito show Ah E aí você tem que Meio que ir desviando Né Das pedras Eu Queria que aquelas pedras Que o Minotauro Tava atacando Quando ela batesse na ponte Ela quebrasse Tá ligado Ou uma parte da ponte Caísse Ia ser bem legal Ó O golfinho Solta Solta Um Um Jet stream Ali mano Que louco Mano Vamos ver de novo Gostei desse aqui Deixa eu abrir ele aqui De novo É Atlantis Dolphins Gostei desse aqui Achei muito massa A art Pixel art Cara Ó Tá vendo A pedra bate Seria legal Seria legal se ela Batesse e quebrasse Ou aquela parte da ponte Tipo fosse embora A música é muito legal Muito show cara Olha isso Cara Que jogo é esse velho Muito massa Muito massa Muito massa mesmo Gostei Achei uma mecânica Muito legal Lá atrás ó Você vê que tem os pilares Eu gostei muito dos pilares Que é os pilares Que sustentam Atlantis Pelo que eu entendi Essa parte É na fase de Atlântida Também Acho que poderia ter Um pouquinho de flora Marinha Tá ligado Ou tipo Uns peixinhos Nadando ali atrás Alguma coisa assim Não tá ruim De novo Não tá ruim É Eu acho que poder O empenho Que os caras Estão colocando O talento Que eles estão demonstrando Pode fazer mais Pode entregar um pouco mais Também Então De repente Umas plantinhas Ou um cardumizinho Passando De vez em quando Tá ligado Porque tá muito legal A música é ótima Ah mano Muito legal Acho que Ali Se fosse eu Fosse eu programando Se tiver um seletor De dificuldade Eu acho que a fase Poderia ser mais rápida Nas dificuldades maiores Seria bem Seria um desafio Bem interessante Bem interessante mesmo Tipo O bagulho Picando a mula Porque a música É agitada Tá ligado Tipo Se ele fosse mais rápido Daria mais adrenalina ainda Tá ligado Eu tô aqui Tipo Porra Eu queria jogar muito isso Vé Aje das ondas Ó Tem um mapa Agora a gente viu E o Poseidon É o Birolo Ó Aqui já tá um pouco Mais difícil Tem muito bicho Na tela Com três players Tem bastante coisa Na tela Piscando ali Ó Ó Ele abaixa Isso eu não tinha mostrado Ou você mostrou Eu não vi Ele abaixa Ouvi o Bárbaro abaixando Ali Legal ó Tem tipo Três Quatro bichos Ali O Bárbaro tá dando conta Ali ó Só que eles ficam Presos No No limite Do Da plataforma Né Talvez o lagart Ah O lagartão desce Ó O lagartão desce Legal que eles fazem Né Isso seria legal Mano Talvez Se é uma tela de bônus Sei lá Vamos dar uma olhada De novo Rapidinho Tá como Waves Ah Entendi É O Star Monolith Of Abator Ó lá Legal que eles fazem Tipo Ah Lembra um pouco Do Da estética Do Golden Axe Né Ou ActuRazer ActuRazer Também era isso Né Ele começava Tipo com a espada Ah Gostei Os bichos saem Do portal Achei meio Paia aquela aranha Bateia pra cima Bateia subindo ali É Achei meio Paia Mas legal Eu gostei Esse lance De ter classes Né Tem o necromante O assassino O assassino A A A Valkyrie A E o mais legal É que os engeninos Acho Pfff Né Ó Que é muito louco Achei Achei só Paia A aranha Subir Tá ligado Tipo A teia dela É dura A teia dela Virou um pilar Ali Jogando Pra cima Muito bom Muito bom Mas eu entendi É por causa da programação Ela tipo Estica né Até onde O inimigo vai Mas é uma coisa Pra corrigir A aranha É só poder ir Pra baixo Nunca pra cima O próximo vídeo Chama The Great Galeon Vamos ver Ah Notavailable Atlantis Ó Great Galeon É a próxima fase Vamos ver Caraca Mano O navio Tem um mamute De Na frente Cara Que louco Ah Os balzinhos Provavelmente Cada um Deve bater Com uma força Né Um golpe Do bárbaro Não deve ser Um golpe Da valquíria Provavelmente Nem do assassino Então Um bate mais lento Dá pra perceber isso Um bate mais lento Outro bate mais rápido Você vê que os caras Tiveram capricho Que tem umas Algumas É Travou mesmo Você vê que tem Umas velas Ali Que fica Tipo Uuuu Bem legal Uuuu Uuuu Bem legal Que viadão Bonito Great Galeon Cara Eu achei Fantástico A frente Do navio Ser a A cabeça Do mamute Mano Olha isso É incrível Mano Dá um ar Tipo Povo bárbaro Tipo Bagulho De forças De mamute Muito legal Que você vê Pixel art Você vê O que é uma pixel art De capricho Você tem Tipo Como que fala Você tem as ranhuras Da madeira Ali Dá pra ver Na pixel art As ranhuras Da madeira A textura De madeira Você vê Você vê Que a parte De cima É diferente Da parte De baixo Cara Muito legal Eu gostaria Que em especifico Nessa tela Do lado de fora Do navio Eu acho Que deveria Ter um pouco Mais de cor De repente Um vermelho O azul Para dar Um contraste Com esse Marrom Esse tanto De marrom Que tem Ali Mas De novo É só Um achismo Meu É um Tá É o que Eu faria Não Tipo Que seria Melhor É só Um apontamento Eu gostei Que você vê As cordas Enroladas Ali No maço O que sobrou Das velas Ali Meio que Tremulando Porque você vê Tem muito Marrom Muito Muito E aí Tipo Poderia Ter Um Um pouco De Os navios Antigamente Os galeões Eles tinham Tipo Cores Tinham Pintadas As cores Às vezes Do povo Que tava Navegando Às vezes Vermelho Às vezes Azul Às vezes Da cor Da bandeira Tem um pouco Mais de cor Isso é capricho Você colocar Animação No pixel art Porque é difícil É difícil Já é difícil Fazer pixel art Animar Ainda Fazer Tudo isso Funcionar É Pior ainda É mais difícil Ainda Vamos ver O próximo Vídeo Chama CRT Shader Deve ser Um teste De sombra Né Ó É a musiquinha Tema Tá bem baixinha Mas é Tá Pausou Trocou Vídeo Áudio Tá bem Baixa Resolução Ó Ó Mano Shader Coloca Como se fosse Um televisor CRP Uuuuh Que aí fica aqueles Skylines E a tela fica Meio curvada Na borda Puta Cara Que show Mano Isso É uma Shader De responsa Mano Não aquelas Coisinhas Que a gente Vê nos Emuladores Aqui ó Você vê A resolução Tá super Baixinha Que ele mostrou Ali No vídeo Né Ó A Valkyrie Tem escudo Ela consegue Mano Vamos ver Isso de novo Cara Eu fiquei Apaixonado Por essa Shader Os espinhos Ali eu achei Que dava Dano Mas não Ó Percebe aí O rosto Da Valkyrie Ela tá Bem estampado Porque o monitor Né Tá Ó lá Ele curva Ela Fica bem Bem curvada Mesmo Talvez fosse Um pouquinho Coisa Menos Ficaria É Um pouquinho Melhor Eu acho Que dificulta Ver um pouco O que que tá O menuzinho Ali Mas é bem pouquinho É mais preferência A minha Mesmo Cara Ficou muito Bom Muito bom E olha Esse Mudman Cara Mano Esse Mudman Tá de 10 a 0 Nos Mudman Do Do Castlevania Eu achei Que o jogo Fica até Mais bonito Com a Shader Do que sem a Shader Cara E eu não sou Fã de Shader Pronto Essa é a página Da stream Do Abator Que mostra Tipo as artes Tipo do Krantor É Da Saz E tal Eles mandaram Também pra mim Algumas figuras Mas é as figuras Que tão aqui No No vídeo Mesmo É Pelo jeito Tá indisponível Em português PTBR Eu me dispus Com a empresa Tá A traduzir o jogo Pra eles Caso eles queiram Estou aguardando Aí Tá vendo aqui Paul Pixel Games É a desenvolvedora Distribuidora É a Janusoft Então meu muito obrigado A Paul Pixel Games Pô Manda o arquivo Aí pra eu traduzir Que eu traduzo Joga essa bagaça Em PTBR Isso aqui Tem que estar em português Cara Não é possível Uma coisa linda Dessa Sair só em inglês E espanhol Tá ligado Nada contra Mas pô Bem legal Se fosse em português Também Os pré-requisitos Desse sistema Eu achei bem baixinho Windows 7 ou superior Processador de 1 GHz 1 GHz Até uma batata Deve rodar esse game Dois RAM de memória E uma placazinha De 256 MB De vídeo memory Que tenha Que tenha Capacidade de rodar Essa shader Model 2.0 Que eu não faço ideia Mas deve ter a ver Com a shader Lá do Que eles colocaram Armazenamento De 2 GB Isso é pifio Cabe num pendrive Tô entendendo Aqui que Esse JJ Tela dividida Compartilhada Deve ser Multiplayer Tipo Um tá aqui O outro tá lá E esse co-op Deve ser local Me corrijam Se eu estiver errado Compatibilidade parcial Com o controle Então alguns controles Funcionam Não devem ser todos Aqui ó Remote play together Então dá pra jogar É isso mesmo Dá pra jogar Com o multiplayer Multiplayer né O player tá em outro local Não só local Mas também Com seus amigos Usar aí da Steam E é isso aí Esse é Abator Da Jan Distribuído aí Pela Jan Do Soft Produzido pela Pou Pixel Games Então galera Da Pou Pixel Games Muito obrigado aí Por ter disponibilizado Esse material pra nós Eu fico muito feliz Desejo toda a sorte Do mundo Pra esse projeto Que no que Depender de mim Manda aí Que eu traduzo Essa bagaça Em português E vamos soltar O Abator aí Em português Pra galera Aqui da Testa Do Piniquins Beleza galera Vão lá Na página da Steam Aqui ó Tô mostrando as artes Que tem aqui pra vocês Vão aqui na página da Steam Chega aqui Segue os caras E coloca ele Na lista de desejos Cadê Eu já coloquei Aqui ó Esse botão aqui do lado Coloca na lista de desejos Pra Steam Entender que a galera Tá esperando Ansiosamente Esse jogo Que é magnífico Ao meu ver Traz muito Do que a gente gosta Né Desse Desse Universo Retro Pros dias De hoje Cara Incrível Incrível Mesmo Então vamos lá Dá uma moral Pros caras Beleza galera Eu vou terminando por aqui Esse é o vídeo de hoje Muito obrigado a todos Beijo grande No coração de vocês Se inscrevam no canal Deixem seu joinha Se gostou do vídeo Ative o sininho Eu vou ficando por aqui Meu nome É Bodão E até a próxima Fui Música Música